Música Bom dia povo feliz! Bom dia, boa tarde, boa noite, beijo beijo E nós continuamos na cidade de Mátula e estamos registrando as belezas São muitas belezas e a gente está encantado Uma gostosura passear numa cidade assim Então vamos ali registrar mais flores Agora vem já junto ao prédio da prefeitura e depois seguindo pela rua mais um pouco O canteiro continua, gente, na lateral da calçada, entre a rua e a calçada, o canteiro E aqui o prédio da prefeitura municipal Um prédio que parece ser bem antigo E flores, gente, junto ao prédio Olha que colorido lindo! São bocas de leão De várias cores, gente Adivinha se eu estou babando nessas flores, gente São muitas cores diferentes E muitos formatos diferentes também Quando a gente olha de perto a flor, gente, dá para ver os detalhes de cada flor Muito lindas E aqui na janela floreira com gerânios Também de várias cores Aqui temos três cores diferentes na mesma imagem Que linda! O vaso com cipreste Dois, né? Um de cada lado da porta E gerânios também Mas o gerânio do vaso do cipreste está sem flores O outro tem flor Vamos ver Só uma florzinha pequena Na outra janela também gerânios E aqui o colorido Das bocas de leão São muitas flores, gente Aqui mais gerânios E um canteiro todinho E no fundo Na lateral do prédio A flor vermelha O vermelho com o verde escuro da flor Dá um ar muito bonito E o nosso está sentado Descansando E aqui pessoal Outra floreira Com as flores vermelhas Olha que lindo, gente Que lindo esse vermelho E o céu está um espetáculo E aqui a flor da lavanda E as roxas E as roxas Cheias de flores, gente As florzinhas Aqui o hibisco, gente A florzinha bem miudinha Os hibiscos Pelo que deu a entender Por aqui Eles gostam mais Do clima quente Do nosso clima Lá do Mato Grosso Lá Se vêem muitos hibiscos Aqui até que a planta Está crescida Talvez seja o período Que não seja De tanta floração Aqui Mini amor perfeito, gente Olha Essa é uma flor Que eu me apaixonei, gente Olha, se eu vivesse Nessa região Eu queria ter Um canteiro bem gigante Dessas flores aqui Que são muito lindas São flores também De época Eu acredito Que não seja Em todo o período Que elas florescem Mas são muito Muito bonitas E a diversidade Gigante Olha Uma parte da flor Parece borboletas E a mistura De cores, gente Encanta Olha a delicadeza Dessa Aqui mais um canteiro Agora de cravinhas Pequenos cravos Também Uma diversidade Enorme De cores Uma mescla De cores, gente Incrível Olha essa daqui Só o contorno Branquinho É muita beleza Numa mesma flor, gente Olha essa rosa Olha Que lindeza Quando a gente para Para ver os detalhes É incrível, gente Aqui mais um canteiro De amor perfeito Todo colorido Incrível, gente O colorido E logo a frente As lindezas Essas também São de uma beleza Incrível, gente Olha só Ótima Ótima Se inscreva no canal. E aqui as miudinhas. Gente, essa eu acredito que seja a primeira vez que eu estou gravando e me encantei, gente, com a beleza dessa flor. Olha a delicadeza, gente. E são várias, várias cores. É a mesma que eu gravei na Câmara Municipal aqui de Mato Leitão. Eu falo a primeira vez, mas esse não é o primeiro vídeo daqui. A primeira vez que eu estou gravando foi aqui em Mato Leitão. Eu não me recordo de ter gravado dessa, gente. E fiquei encantada. Aqui mais um cadeiro da mesma miudinha, gente. E o pé de primavera. Lindo, gente. Essa é a aquaresmeira. A aquaresmeira. A folha é diferente. Olha, mais um cadeiro aqui, gente. E olha a paisagem. Um pouco da cidade. E esse céu maravilhoso, gente. Hoje o céu está um espetáculo. E eu já estou quase chegando de volta no Jabuti. Está parado logo abaixo, ali à frente. E eu só atravessei a rua, gente. E de cada lado da rua, flores diferentes. Aqui novamente o colorido, gente. Olha. É muita beleza, gente. E olha. Além, gente, das flores nas ruas, Os jardins das casas são muito lindos. Vocês não fazem ideia da quantidade de flores diferentes, de orquídeas diferentes que eu vejo aqui nos quintais das casas. Como não tem ninguém na casa para me pedir autorização para gravar, eu vou só admirando de longe. E vou gravando as da beira da rua para poder compartilhar com vocês. Que também são lindas, gente. E são muitas. Uma variedade incrível. A parte legal, gente, é que cada canteiro é composto de plantas de espécies diferentes. Olha. Eu acabei de gravar o canteiro ali das margaridinhas. E aqui já vem o canteiro das coloridas. Essa eu não sei o nome, gente. Mas ela é espetacular. Olha. Eu fico encantada, gente, com essa diversidade. Olha o contorno do miolo, ó. escuro, aí dá um realce na flor. Olha a lindeza que é essa flor aqui, gente. Parece de plástico, de tão linda. Gente, é uma mescla incrível de cores. Parece uma obra de arte, gente. Feita com a mão. Ajuda com a mão. Veja com a mão. Veja com a mão. E aqui pessoal, outro canteiro da mesma espécie Só que cores diferentes são incrivelmente lindas, o tamanho dessas flores, é surpreendente Quando a gente pensa que acabou a variedade, não, ainda tem flores diferentes Incrível gente Aqui um coqueiro diferente Coqueiro de jardim a gente chama Um cenário muito bonito, aqui tem bromélia Suculentas Olha o tamanho dessas folhas das suculentas Olha isso gente, o tamanho do broto Aqui as suculentas miudinhas E aqui soltando o cacho para florir E aí quando se ergue o rosto Orquídeas Muitas orquídeas E aqui uma planta que é bem pouco comum por aqui A Ixória Ixória rei essa daqui gente Da folha maior né Começando a soltar Começando a soltar os cachos de botões No chão mais suculentas Bem grandonas Bem grandonas Miudinhas Miudinhas Aqui no chão mais suculentas Mais um Mais um pé de Ixória rei Aqui no chão às 11 horas Mas no momento não tem flores E aqui as miudinhas gente Olha que lindas as miudinhas São muitas, muitas florzinhas Muitas florzinhas Muitas florzinhas Aqui mais um canteiro de amor perfeito E olha a cor desse aqui gente ó É surpreendente a diversidade Muitas florzinhas Muitas florzinhas Muitas florzinhas Muitas florzinhas Muitas florzinhas Então é isso pessoal Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse registro Quero agradecer a todos vocês Que estão assistindo os vídeos Estão colocando comentários A você que já se inscreveu no canal Meu muito, muito obrigado E eu vou me despedindo Sempre com gratidão Beijos, beijos Tchau 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 Tchau